O que a Oi está fazendo para ir além da conectividade nesse momento de transformação digital das empresas? A Oi está posicionada hoje como uma provedora integradora de soluções corporativas. O que isso significa na prática? A primeira camada que a gente tem é a conectividade, seja de dados, seja de voz, seja de mobilidade. Depois a gente tem uma série de serviços de TI, que a gente denomina como algumas verticais, que aí entra toda a parte de segurança cibernética, toda a parte de big data, os serviços que a gente chama de internet das coisas, ligadas ao IoT, todo o tema de serviços gerenciados, ou seja, como é que a gente consegue gerenciar a casa de TI e de telecom do cliente e a última parte que a gente chama de gestão integrada como um todo, para que a gente ajude na transformação e na experiência do cliente final. E como que os clientes entendem a Oi hoje nesse cenário de prestadora de serviços de TI? Eu acho que esse é um grande posicionamento e importância que hoje a gente tem no mercado, que é a gente conseguir a confiança e a credibilidade dos nossos clientes para de fato apoiar nos objetivos de crescimento ou de redução de custos que todas as empresas têm hoje. Então, as nossas soluções, elas são cocriadas com os clientes. Nós normalmente levamos os clientes para o nosso showroom. A gente tem um laboratório que a gente chama de soluções para que a gente entenda as dores, as dificuldades, as necessidades de cada um dos nossos clientes e a gente pode desenhar junto a solução ou as possibilidades que a gente pode construir com eles para que aquela alternativa seja viabilizada. Os bancos demonstram grande interesse hoje em internet das coisas. Todos eles falam em investir em internet das coisas. Como é que a Oi entende isso? Quer dizer, como que Oi e bancos podem se unir nesse mercado de internet das coisas? Eu acho que olhando o mercado financeiro como um todo, a gente vê três tecnologias mais emergentes, que a gente fala de inteligência artificial, de blockchain e de internet das coisas que foi citado agora. Sobre internet das coisas especificamente, eu acho que a Oi tem um vasto repertório que a gente pode ajudar as empresas, desde a parte dos dispositivos. Então, por exemplo, a gente tem um serviço de gestão de facilities que integra toda a parte de gestão de ar-condicionado, de portas, de câmeras, que a gente consegue interligar todos os dispositivos eletrônicos de uma agência bancária, por exemplo, até uma parte de sensor de temperatura, como que a gente vê fluxo de pessoas para entender, através de beacons, quantas pessoas estão entrando ou saindo da agência. Então, todo esse universo de internet das coisas, a Oi pode apoiar as empresas do setor financeiro bancário. Blockchain. Blockchain, eu acho que é um desafio de todo o segmento de TI para que, como realmente a gente viabiliza essa tecnologia no Brasil para que dissemine as diversas soluções. Eu acho que muito se fala sobre essa tecnologia nos últimos meses, mas ainda no Brasil é uma situação incipiente. Nós acreditamos na Oi que juntar a inteligência artificial com o blockchain e a internet das coisas, como eu citei anteriormente, vai ser o caminho para interligar esse ecossistema e a gente conseguir realmente ter soluções para os clientes, na visão que realmente a experiência vai mudar e a gente consiga ter uma adoção muito maior do blockchain como tecnologia. A gente fala de nuvem também. Os bancos sempre resistiram muito à nuvem. Eles mudaram? Esse paradigma caiu? Ainda não totalmente. Eu acho que os bancos têm uma preocupação natural com a parte de segurança, com a defesa de dados para que não tenha vazamentos de informações e muitos executivos de TI do setor financeiro têm uma preocupação grande com colocar as informações em cloud para que isso possa acontecer algum problema do ponto de vista de segurança cibernética. O que a gente vê já de movimentos específicos é de aplicações, por exemplo, o Next de um banco Bradesco, já migrando para aplicações em cloud privada ainda dentro da casa do cliente, mas ainda não vemos movimentos de migração, por exemplo, para uma cloud pública com provedores como a AWS, Google ou Azure de uma forma já consolidada. Então, é um movimento já intermediário de adoção da cloud privada dentro do cliente ainda para que depois se pense em aplicações menos críticas migrando para uma cloud pública com esses provedores. E onde entra a Oi nesse cenário de computação em nuvem? Excelente pergunta. A gente pode atuar de várias formas. A gente tem o lado que a gente chama de multi-cloud, então a gente agrega a gestão desses provedores de cloud pública como a AWS, Google ou Azure. Então, a gente atua como um orquestrador dessas clouds públicas. A gente também tem uma cloud privada e pública proprietária da Oi, desenvolvida com um parceiro internacional, junto com o nosso provedor no Canadá. E também a gente tem uma plataforma que faz o gerenciamento de todas essas clouds, seja privadas, públicas, dentro da casa do cliente ou na nuvem pública como um todo. Então, a gente consegue fazer a gestão dessa cloud como um todo para o cliente, seja a configuração que ele queira para a aplicação dele. A expectativa da Oi é que negócios nessas áreas das novas tecnologias começam a acontecer de verdade em 2020? Na verdade, para a Oi, a gente já vê isso acontecendo desde já e até de anos anteriores. Mas 2019 é um marco importante para algumas situações, por exemplo, de segurança cibernética. A gente tem uma adoção extremamente alavancada desse tipo de serviços, até pela preocupação com a confidencialidade, proteção de dados. Serviços de big data, então, por exemplo, quanto mais a gente tem esse número de informações, como é que a gente pode fazer uma análise de tudo isso e usar isso para a experiência do cliente? Então, de nada adianta ter toda essa informação e a gente não conseguir dar realmente uma experiência melhor para cada um dos nossos clientes, seja no setor bancário ou qualquer outro setor da economia. Então, já é uma realidade e a Oi já vem apoiando muitos clientes nesse sentido da transformação digital com as nossas tecnologias.